O momento é de um olhar, digamos, universal, de todas as questões que tratam da vida das pessoas, como, por exemplo, saúde e educação. Eu tenho uma preocupação muito grande com a violência. E aí estou falando de uma violência internacional, inclusive o que está acontecendo, chamado no mundo árabe, onde pessoas são assassinadas em frente às câmaras de televisão. A mim, de todos os assassinatos, são graves. Mas aquele, inclusive, que uma criança está matando um adulto, decosta contigo na cabeça. E parece que isso não choca mais ninguém, as pessoas sendo degoladas. Ou o que aconteceu em Paris, onde 11 jornalistas foram covardemente assassinados com uma explosão. Essa violência banalizando a vida é uma obrigação nossa a estabelecer esse debate. Claro que a gente sabe que somos aqui um grão de areia, como é que chama, no oceano, aqui na Comissão de Direitos Humanos, mas o mundo todo tem que enfrentar e fazer esse debate numa linha de políticas humanitárias e pensar em fazer o bem sem olhar a quem.